Pessoas, vamos fazer um vídeo, vou mostrar podas que fazem, e é um erro podar do jeito que poda, tem umas árvores que já estavam até apodrecendo, com o tempo ela vai acabar morrendo por completo. Vou dar uma volta, vou dar uma volta, aqui tem umas plantas que eu já fiz um vídeo delas, daqui das ruvas, já estão começando a brotar. Aqui também, ó. Certo? Aqui, ó. Tá bom. Então, vou dar uma pausa. Então, poda-se, fica achando que fica bonito, depois aparecem os problemas. Roda aí, irmão. Vamos tirar os brotos. Vai nascendo broto. A água aqui tem broto até embaixo. É tudo errado. Tem que estar tudo tirado. Aqui podaram um pinheiro nessa casa, tosaram ele de tudo. Aqui tem uma árvore que cortaram ela, elas brotaram. Cada tronco nasceu um, dois, passou vários. Aqui fizeram outra poda. E a árvore já está nascendo um monte de broto embaixo e ninguém arrancou o broto. E assim vai ir. Aqui, ó. A árvore está morrendo. Temos um exemplo típico da árvore. Ela já está começando, já, também. Ferida. Estragando. Já está começando a apodrecer. Tudo porque deixa tolco e corta adoidado. Tem outra aqui. Está começando a apodrecer. Complicado. Outra aqui, ó. Está começando a apodrecer, tá vendo? Por que isso? O porco cerrado. Aqui é um madeiro, um pé de coisa antigo. Está apodrecendo. Cheio de galho. Mas ele está apodrecendo também. Tudo isso porque ninguém ensinou ninguém a fazer nada de poda. Ninguém tem culpa, né? Ninguém tem culpa, né? Mas... Eu estou andando aqui. Vou sempre pausando. E voltando. A mania de cortar em qualquer lugar. Arvinha. Cheio de galhozinho para dentro. Cortado no toco. Já nasce um monte de... Eu tinha que ter cortado aqui. Vai fazer o quê? Aqui é outro aqui, ó. Cheio de galho. Já lá embaixo. Brotando. Já desde o chão. Paciência. Temos aqui duas árvores. Uma podaram aqui. Para não coisar o frio. Mas as podas loucas aqui, ó. Olha como ela ficou. Até brotar até a raiz e tudo mais. Tem como... Tem condição. Aqui outra está morrendo também. Toda cheia de ferida. O bando do verdadeiro abandono. Tem como recuperar. Mas quem quer. Olha aí um arvinho ali. Para... Então vou fazer esse documentário no YouTube. Para mostrar. A outra ali detonada. Segundo... Os cortadores de árvores. Está tudo certo. A planta está morrendo e está tudo certo. Corta em qualquer lugar. No meio do caminho. Ao invés de... Ali. Cortaram muito de galho. Porque a árvore estava muito grande. Olha um monte de broto que nasceu. Isso aí também vai virar tudo galho. Do jeito que... Do mesmo... Do mesmo grossura aqui. Já cortaram? Imagina como é que vai ficar agora. Se antes... 20 galho estava... Ruim. E agora? Tem quase mil. Só nessa árvore aí. Corta. Vai ficar bonito. Aí embaixo fica mais lindo ainda. Cheio de broto. Ninguém tira esses brotos. E mais... Quando pensa que não... A árvore daqui a pouco... O tempo está igual aquela outra. Já está quase morrendo ali. Aí. Cortou. Nasceu um monte de coisas. Legal, né? Voltinho. Pera aí. É aqui. Além de fazer tudo aqui lá. Deixa tudo assim aqui. E ainda falta mais outras coisas em volta. Olha aqui. Pé de acerola. Já está morrendo. Todo descascado. Acho que tem um que acessa a eletro. A firma de alta cidade. Cortou. Olha o jeito que ficou. Cortou. Pra começar um monte de galho que está nascendo. Então, pessoal. É isso aí. Então, se vai podar. Pode dar certo. E tem a coisa que realmente corta. Aqui eu tenho esse cerote. Ele é muito bom pra cortar. Corta. Que é uma... Tem que tomar até muito cuidado. Tem a... Uma tesoura de poda. Tesourão de poda. Tudo coisa que realmente... Passa. O que tem que ser feito. Voltando. Eu tenho aqui um pé de... Focã. Eu já podei ele o ano passado. Agora vou podar novamente. Qual o problema daquilo lá? O pessoal. Corta aqui. Certo? Aqui eu tenho um corte longo que eu fiz. Esse aqui está errado. É que eu tinha feito aqui um... Um... Uns enxertos. Aí não deu certo. Aí eu fodei. Porque tinha esses dois aqui. Então... Eu tenho que ver se eu quero isso aqui. Se eu não. Se eu não vou querer. Eu tenho que cortar aqui. Se não... No tronco. É o que eu vou fazer já já. Aqui eu tenho. Isso aqui entrando para dentro. Eu não cortei o ano passado. Que está cheio de flor aqui. Mas hoje... É aqui ó. Gente ao tronco. Não falta. Nada de... Cortar no meio do caminho. Tira ela. Certo? Os galhos que entram para dentro. A gente tem que tirar fora. E eu aqui estou com uma coisa bagunçada. Eu vou ter que cortar. Não tem que cortar alguma coisa. Não, 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 não. Mas é só para ter uma noção. Para ver o que eu vou fazer aqui. Os que estão para fora. A gente vai deixar. Mas tem que ver onde é que eu vou deixar. Porque aqui... Já produziu. Então aqui não vai dar. Não vai dar nada mais. Não vai dar nem bom dia nem boa tarde. São três pontos. Que a gente vai usar. A tesourinha. Pequena. Vem aqui ó. Está seco. Ali está seco lá. Então ali não vai dar nada. Cortar no meio do caminho. Não. Não vai no meio do caminho. Não. É próximo. Então não está nascendo alguma coisa. Pega? Aqui está nascendo um fundo aqui ó. Eu corto aqui. Atrasando a planta. Aqui eu tenho que ver se dá para deixar isso aqui. Está aqui. Então corta aqui ó. Certo? Aqui ele tira fora. Aqui está nascendo um para lá outro para cá. Corta isso aqui Aqui tá pra dentro Tá pra cima Isso aqui tá pra cima Fazer uma limpeza Aqui tem que fazer a limpeza Aqui tá seco Aqui tem um bom ali Corta aqui Corta aqui Corta aqui Corta aqui Corta aqui que isso aqui tá subindo pra cima Foi você mesmo Mas na verdade Esse aqui o certo dele é cortar aqui Dá o Serrote 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 Calma eu vou desenroscar o coiso aqui Que tá enroscando Dá esse outro aí Segura aqui Segura aqui Segura aqui Segura aqui Perto de mim Se não fica longe Aí vai estrolar Em direção Dali E aí E aí E aí E aí E aí levanta um pouquinho que ela tem você deixa pouco gente então gente eu vou fazer isso aí aqui ó tem um, dois, três, quatro eu vou ter que ir arrancar fora uns embora isso aqui tá pra fora mas ele tá ruim então isso aqui é um uns que eu vou lá arrancar fora esse aqui tá pra dentro vou tirar ele fora aí que eu vou ver entre esse e esse qual dos dois eu vou deixar certo? vou dar uma paradinha aqui vou tirar isso aqui já tô iniciando o corte vou levar ela aí tá pronto aí então tô brigando ali ela cai cedo aí corta por baixo pra não quebrar não rachar então é sempre gente ao tronco nada de isso aqui ó vai ser pra dentro tira fora isso aqui tá pra cima tira fora isso aqui tira fora é aqui eu já tirei o outro já tirei um aqui e sempre gente ao tronco dá a tesoura pequena aí aí pai dá a tesoura pequena aí tá cortando aqui ó então tudo que nasce olha o que ele fez olha o que ele fez aqui ó olha o que ele fez com o pipinho ali pra fora pra dentro tira fora sem dó esse aqui talvez eu deixo ele pra depois no outro ano que vem cortar aqui ó sem dó ele tá nascendo pra fora nada de coisa nascendo pra dentro aqui outra coisa pra dentro pra dentro isso aqui ó a arame de choque ele vai colocar isso aqui é um pé de fumo ele coloca aqui lá as folhas dele é muito boa pra colocar neném de galinha pra não dar o piolinho então gente é isso aí aqui ó tá pra fora tá indo pra dentro tira isso aqui ó aqui tá pra fora aqui tá pra dentro tira deixa só o que vem pra fora agora tem outro blotinho aqui ó esse galho aqui que tem muita coisa que não adianta fazer corta tá pra dentro tira fora tá pra dentro tira fora tem que ser coisa que vem deixar só os que vem pra fora aqui tá pra dentro segura isso aí André segura isso aqui segura isso aí ó ó certo corta aqui tá seco corta aqui atrás fica esse aqui tá pra dentro ali também tá pra dentro então tem que tirar aqui ó deixa só essa ali tá pra dentro deixa aí André esse aí tem semente oi essa coisinha aqui ó isso aqui não sei tem aqui ó tem semente corta aqui atrás tem um broto lá dois brotos um perto do outro tira isso aqui aí o ano que vem corta aqui e assim vai indo isso aqui eu vou tirar aqui isso aqui talvez eu corte aqui certo tá aqui um dos meus cachorros ajudando mas atrapalhar mas pra senão a gente tá pisando em cima dele então é isso aí corta desse jeito na onde cortou fez a ferida passa a tinta passa a tinta aquela suvelil látex e cortar com maneira que não vem estragar as plantas certo meu pé de manga já tá florindo eu já pulverizei ele já uma abelhinha aqui ó tá fazendo polinização e tem gente que tá matando as abelhas dá um joinha compartilha ajuda nós nesse canal a gente tá conversando vocês ajudando a gente também tá ajudando vocês passando informação se você já sabe de alguma coisa vocês acabam aprendendo mais igual eu tô fazendo eu tô aprendendo também mesmo falando aqui eu tô aprendendo muito obrigado até o próximo vídeo e aí Obrigado.